O chapéu, que é assim ó, lembra bem? Gente, nossa senhora, fazer isso aqui e isso aqui, certo? Quem lembra? Tá lembrado que eu falei isso aqui? Só que agora vocês vão fazer a parada do soco, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Vou fazer isso aqui ó, e encher só isso um pouquinho, aí soco o suco aqui ó. Vou supar aqui, faz assim. Tá daqui aí ó, vai prender uma aqui ó. Vocês já sabem, o chinho vai fazer assim. Aí pega outro ó. Chupou, daí dá só um nozinho aqui pra poder sair. Vai prender? Pega outra ó, e eu lixo quatro assim ó, só um pouquinho. Chupa de novo. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Um beijo, um beijo, beijo. Mais um beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo, beijo. Beijo,morada. myam chapéus.